Ai meu Deus, estou atrasado. Ai meu Deus, estou sem dinheiro. Um Itaú. No Caixa Eletrônico você pode pagar suas contas com cartão do Itaú ou de outros bancos, fazer um saque, depositar dinheiro ou cheques, fazer uma transferência, consultar seu saldo ou extrato, desbloquear seu cartão ou sair do sufoco quando estiver sem dinheiro. Itaú, feito pra você! E aí Legenda por Sônia Ruberti